O edifício que pegou fogo no domingo no centro de São Paulo deve ser demolido a partir de amanhã. Em uma das ruas mais movimentadas da capital paulista, a vida começa a voltar ao normal, ou quase. O prédio de 10 andares, ou o que sobrou dele, destoa do vai-vem frenético da 25 de março e chama a atenção de quem passa por aqui. Eu resolvi registrar, né? Porque é algo muito triste e lamentável o que está acontecendo no momento aqui no centro. É judiação das outras lojas que estão fechadas também no momento, né? Nesta quinta, as linhas de ônibus que passavam pela região e foram alteradas voltaram à normalidade. E a estação São Bento, que faz parte da linha azul do metrô, foi reaberta depois de três dias. Já a sexta-feira tem sido de retomada, especialmente para os comerciantes. Várias lojas que ficam bem próximas ao edifício puderam reabrir suas portas. Ainda assim, os prejuízos são grandes para toda a região. Ficou fechada segunda, terça, quarta. Retomou ontem. E depois da retomada, tem menos gente visitando? Sim, menos gente. É perceptível isso. Dá para perceber que tem menos pessoas circulando na região e na loja também. O incêndio no prédio de 10 andares começou na noite do último domingo, por volta das 9 horas. E consumiu todas as 78 salas do edifício, que abrigavam lojas, estoques e escritórios comerciais. O imóvel tinha uma grande quantia de materiais inflamáveis, como tecidos, couro sintético e plástico. O fogo também atingiu outros três prédios e comprometeu mais cinco, que permanecem fechados. O incêndio no edifício Comércio e Indústria durou quase quatro dias. Ontem, o corpo de bombeiros anunciou o fim das chamas. Mas, como a estrutura ainda está muito quente, alguns pequenos focos voltaram a aparecer, durante a madrugada e amanhã desta sexta-feira. Ontem, a prefeitura confirmou que vai fazer a demolição do prédio, que deve começar já na manhã deste sábado. O laudo técnico aponta que o edifício está estabilizado, mas ainda há riscos de desabamentos pontuais. O processo de derrubada da estrutura deve começar pela limpeza do local e o escoramento do imóvel, com placas de aço entre os andares. Só depois, ele começa a ser demolido, processo que deve demorar alguns meses. Enquanto isso, comerciantes que permanecem com as lojas fechadas tentam um acordo para reduzir os danos acumulados. Para ver a melhor forma de estar, pelo menos, liberando algumas lojas, para estar melhorando a abertura, abrir um pouquinho mais de espaço. Como foi feito do lado de lá, conseguimos abrir do lado de lá. Agora, a gente vai tentar abrir um pouquinho mais de espaço do lado de cá, para os empresários poderem acessar as lojas, para poder estar tirando essas mercadorias, para estar continuando sua vida. É isso aí.